Uma agressão no posto de combustível. Pela lá que o Lúcio me falou sobre isso no camarim, sobre os desdobramentos. Aliás, ô Lúcio, há um mês mais ou menos nós mostramos ali uma agressão no posto de combustível, até mais de um mês. Um funcionário que foi humilhado, lembram-se? Acho que um nordestino. E agora nós temos outra agressão. Mas aqui a agressão é contra consumidor, é contra funcionário. O que está acontecendo ali? Sim, Paulo. A época foi honra. Agora é o Denival Ferreira, que é o rapaz que é atendente de caixa. Ocorreu isso então com ele. Ele estava ali no caixa, já passava da meia-noite, eles fazem o movimento no caixa, rapam o dinheiro grosso, que a gente chama, e deixam apenas trocados. Aí os comerciantes de uma barraquinha de cachorro quente, próximo ali a esse posto de combustível, olha o rapaz sendo agredido por eles ali. É o Denival, viu, Paulo? Então os comerciantes foram lá com 200 reais de um cliente que pagou um cachorro quente. Foram até essa loja de conveniências, compraram uma cerveja long neck de 8 reais e deram uma nota de 200 reais para o Denival. Ele não tinha troco e por causa disso ele foi agredido. A gente está vendo as imagens do momento da discussão. Ele fala que não tem o dinheiro, não consegue fazer o troco só da cerveja long neck de 8 reais. Tinha que devolver 192 para eles e não tinha dinheiro por causa do movimento. Foi levado o dinheiro. Então, passado da meia-noite, aí esse rapaz foi agredido, viu, Paulo? Então, deu essa confusão de novo nessa loja de conveniências. E aí teve uma nota que o sindicato dos empregados de impostos de combustíveis disse que vai apurar, então, sobre a atitude desses agressores. Que não justifica, né, Paulo? Se não pode trocar, não pode trocar. Até antes de perguntar, poderia falar, olha, eu tenho 200 reais para pagar uma cerveja. Mas eles já foram, já, condicionados a trocarem essa nota de 200 reais para poder devolver o dinheiro para o cliente lá do outro lado da barraca de combustíveis próxima ali a esse posto, Paulo. Ô Luz, você veja, né, não justifica a agressão. Não justifica a agressão. Agora, você sabia, ô Luz, que quando o consumidor vai comprar um produto, a obrigação de ter troco é do comércio. Então, quando eu compro, eu vou lá num comércio, vamos supor, que eu vá comprar um sorvete, um picolé. Picolé custa, estou chutando, 7 reais e 50 centavos. E eu tenho ali uma nota de 100 reais, o comércio é obrigado a ter o troco. Mas não é complicado isso, Paulo? Não vê de ser uma certa maldade, às vezes a pessoa dá 100, dá 200, por causa de 8 reais. Não é complicado do outro lado para a vida do comerciante, que está vendendo o produto? É complicado, mas existe uma lei. É, tem que ser cumprido. Normalmente, se ele não tem troco, na verdade, ele deveria, é não cobrar o sorvete. Ou a Longnet. E depois, depois, o consumidor ir lá fazer o pagamento. Isso é o que diz a lei. Quem tem que ter troco é o comércio. Ah, mas ele agiu na maldade. É duro, né? Porque a gente, no direito do consumidor, a gente tem que agir com o princípio da boa-fé. Mas eu volto a repetir. Quem tem que ter troco não é quem dá o dinheiro. Sim, Paulo. A lei diz isso, mas o bom senso diz que, hipótese alguma, você deve agredir o atendente do outro lado do balcão. Não, é isso que eu estou dizendo. Mesmo que ele dissesse, não vou te vender, não vou te dar, não tenho troco, isto não justificaria a hipótese nenhuma, eu volto a repetir, nenhuma em letras garrafais graúdas, eles partirem para a agressão. A partir do momento que parte para a agressão, é como, sabe quando você diz assim, ah, não, perdeu a cabeça, perdeu o direito? É mais ou menos isso. Dureza, né, Paulo? Dureza. Haja paciência. Haja paciência. Haja paciência. Bom, ah, você sabe, ô Lúcio, só para voltar aqui, sabe aquelas histórias que você vai comprar alguma coisa? A pessoa é R$ 9,90. Daí você dá uma nota ali, do dinheiro ali, e ela diz, não tenho troco. Pode receber uma balinha? E aí, como é que faz? Não, o consumidor não é obrigado a encender a balinha. Não é obrigado, é o que diz a lei. Esses preços psicológicos, né, Paulo? R$ 9,99, R$ 9,90, R$ 10,00, na verdade, é só para atrair o povo. Vamos embora, gente, olha aqui, olha.